Hoje nós vamos permanecer falando sobre Maria, a mamãe de Jesus e sobre o propósito de Deus na vida dela. Propósito de gerar um filho, propósito de gerar o salvador da humanidade. Quando a gente olha para esse propósito, a gente diz, meu Deus, que coisa tão grande, que grande responsabilidade. Mas eu quero que você olhe para a sua vida e possa ter esse mesmo sentimento, e possa ter essa mesma convicção. Eu quero que você olhe para a sua vida e diga assim, meu Deus, que grande responsabilidade que o Senhor me deu. Não foi só a Maria, não, para gerar o salvador da humanidade, não. Que grande responsabilidade Deus me deu de ser mãe de Alice e de ser mãe de Clara Luísa. Que grande responsabilidade que Deus me deu de ser esposa do pastor Júnior Tercio. Que grande responsabilidade que Deus me deu hoje de ter que representar o povo pernambucano e uma parcela conservadora, uma parcela que luta pela família, uma parcela de pessoas que são guiadas por princípios. Que grande responsabilidade, que grande responsabilidade Deus deu a você aí na sua comissão, mulher, na sua igreja, neste órgão, neste conjunto. Que grande responsabilidade Deus deu a você no seu trabalho. Ele pôs confiança na sua mão para você administrar isso, isso e aquilo. Eu quero que você olhe para a sua vida e veja que tem tanta coisa que Deus pôs na sua mão. E tantas coisas que você ainda nem se deu conta de quão grande é a responsabilidade que você tem. E você precisa entender isso. Que você é responsável. Que você, mulher, é a condutora aí dos teus filhos, do teu lar. Que você, homem, é o cabeça desta casa. Quando eu começo a olhar para a minha vida e eu começo agora a entender a minha responsabilidade, onde eu estou em todas as esferas da minha vida. Eu começo a entender que eu não posso mais ficar levando as minhas coisas com a barriga de todo jeito. Eu começo a entender, amado, amada do Senhor Jesus. Que eu tenho um compromisso sério. E que eu não posso abrir mão do que Deus tem para mim, não. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo de número 1, versículo de número 38. Diz-se então Maria, mãe de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Olha que coisa linda. Eu vejo uma mulher aqui que foi chamada para um propósito. Como todas nós. Como eu, como você. Quando a gente olha para a Maria, a gente diz, Deus amado, que negócio forte. Talvez você olhe para mim e diga, meu Deus, que estreito que o Senhor colocou a irmã Clarice. Talvez você olhe para o seu pastor e diga, meu Deus, que responsabilidade grande que ele tem. Mas e a sua? Eu quero primeiramente dizer a você que missões não são só aquelas coisas grandes. Que você julga como grande. Missão não é só o missionário que vai lá na África pregar o Evangelho. Missão não é só aquele missionário que vai na Coreia do Norte. E levam as Bíblias desse tamanho. Porque se chegar lá e a polícia bater, ele engole a Bíblia. Não, missão não é só isso. Isso é uma missão também. Mas missão é você, mulher, dentro da sua casa. Missão é você, homem, no seu ambiente de trabalho, mostrando que você é a luz e que você não se mistura com as trevas. Missões são coisas específicas que Deus põe na nossa mão para que nós possamos fazer o que Ele pôs na nossa mão com excelência. E o que eu aprendo aqui com a mamãe de Jesus é que ela respondeu ao chamado de Deus com excelência. Ela se rende ao Senhor e ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor. Aleluia. Cumpra-se em mim, Deus, segundo a tua vontade. Veja só, ela foi chamada para uma missão. Eu também fui chamada para uma missão. Você também. E o que eu percebo aqui, aprendo, é que Deus chama algumas pessoas para coisas específicas. E Ele gosta de confundir os sábios. Ele gosta de confundir os poderosos. Ele gosta de confundir aqueles que acham que são. E Ele pega os que não são e faz os que não são serem alguma coisa. Você está entendendo? Jesus poderia ter escolhido uma mulher rica de uma cidade de destaque naquele momento. Mas Ele vai lá em Nazaré, um vilarejozinho que ninguém dava importância. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Maria, mamãe de Jesus. Eu quero dizer a você que Deus, Ele te usa. Mesmo sendo você cheio de defeitos. Mesmo você vindo de uma família que a sociedade não dá nada por ela. Porque Deus, Ele gosta de pegar quem está lá embaixo e colocar lá para cima. E eu percebo que Deus também pega muita gente que está lá em cima e coloca lá para baixo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se exalta será humilhado. E Deus, Ele gosta de trabalhar dessa forma que a gente não consegue entender muitas vezes. Para que a gente aprenda a confiar. Deixa eu dizer uma coisa a você, Deus está te ensinando a confiar nesse negócio. Deus está mostrando a você que a glória é dEle, que a honra é dEle, que quem manda é Ele, que quem faz é Ele, que quem vai dar vitória ao final para você é Ele. E você precisa confiar que da mesma forma que Deus põe uma coisa aparentemente pesada nas tuas mãos para você carregar. Ele vai te capacitar a suportar esse peso. Amada, confia no Senhor que Ele está capacitando você a você pegar esse peso. Você está na academia de Deus. O povo não vai para a academia, né? Para malhar, para os músculos ficarem fortes. Pronto, Deus está fazendo você malhar. Vai malhando aí para você ficar cada dia mais forte. Para você conseguir sustentar os pesos que Ele põe na tua mão. Porque Ele não vai colocar uma grama a mais daquilo que você suporta. Deus, Ele olhou para Maria e Ele disse assim, ela suporta sim carregar um filho do Espírito. Esta mulher, ela tem um negócio que eu gostei nela. Deus olhou para mim e disse assim, Clarissa, tem um negócio que eu gostei nela e eu vou usar nessa área aqui. Deus, Ele olha para você e Ele diz assim, Maria, Josefa, Tarsiana. Ela tem um negócio que eu vou usar ali naquela área específica que eu gostei do jeito que ela trata as coisas. Naquela área, daquele jeito que eu preciso, que eu vou usar. Agora, amada do Senhor, como está o teu coração para o propósito de Deus? Você tem sido receptiva? Você está respondendo como Maria respondeu? Você está dizendo, eis-me aqui como ela respondeu? Eu vejo o estreito que ela passou. Eu vejo o estreito que ela passou aqui. Eu vejo uma menina, vejo uma menina, posso chamar de menina. Maria, uma jovenzinha. Que estreito, Jesus. Né? Os crentes gostam de falar isso. Que estreito que Deus coloca a pessoa. O caminho é estreito. Se você quiser, você volta. Mas Deus está dizendo, filha, vá em frente. Eu te conduzo pelo caminho estreito. Ele nos diz lá no Salmo 23, que Ele é o nosso pastor e não falta nada no caminho estreito. E que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, que é o meio estreito e escuro onde ninguém quer estar. Ele diz que você não deve temer mal algum. Por quê? Porque Ele está com você. Deus está dizendo a você hoje, não precisa ter medo porque eu estou com você. Ainda que Ele chegue e mude tudo do que você planejou. Deus, Ele não está sublimiço aos seus planos. Você é quem precisa estar submiço aos planos de Deus. Eu quero repetir isso aqui porque isso é forte. Deus não está submiço ao que você quer. Deus não está submiço ao que você planejou. Talvez hoje você seja alguém que tem os seus empregados e você dá ordem. Você diz vai ali, Ele vai. Você diz volta pra cá, Ele volta. Você diz compra isso, Ele compra. Você diz vai por ali, Ele vai. Mas Deus não é empregado da gente. Deus não faz o que a gente quer que Ele faça. Quem dá as ordens é Ele. O comando é dEle. E se eu planejei algo e Deus chega e muda tudo, eu só preciso dar glória a Deus e aleluia. Você só precisa agradecer, entende? Eu acho tão lindo quando Ele chega e diz, Maria, você vai ter um filho e vai ser do Espírito Santo. O nome dEle vai ser Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você planejou aí. Talvez esteja tudo fora do seu planejamento. Talvez você sonhou com um filho, sonhou com uma família de uma forma e hoje está tudo diferente do que você sonhou. Eu não estou dizendo que vai ser assim pra sempre, não. Eu só estou dizendo que Deus tem os planos dEle. E que no final o nome dEle será glorificado. Que no final Ele vai fazer o impossível acontecer por você. Que o resultado vai ser resultado de vitória. Eu imagino aqui uma moça virgem, uma moça pura, uma moça que... Ela era diferente das outras, porque senão... Eu imagino que Jesus não tinha escolhido ela, ela tinha escolhido outra. Maria é uma mulher especial, a gente é crente, a gente não adora a Maria, a gente não ora pra Maria. Mas se tem uma das pessoas que eu admiro na Bíblia, depois de Jesus... É Maria? Como mulher? Se tem uma mulher que eu olho e digo assim... Meu Deus, quanta qualidade nessa mulher, quanta disposição em fazer a vontade de Deus, é Maria. A gente precisa aprender com os grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia Sagrada. E eu vejo ela como qualquer moça daquela época, não desejando nada daquilo. Ora, quem quer ver um filho crucificado? Ninguém. A gente como mãe, não quer ver o filho da gente sentir dor. Não quer ver o filho da gente sofrer em absolutamente nada, por nada. A gente só sonha coisa boa pros nossos filhos e você como mulher sabe muito bem disso. Então veja, ela planejou tanta coisa pra ela, mas nada do que ela planejou se cumpriu, porque... Deus fez tudo ficar diferente. Aleluia. 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 Primeiro ela ia casar. Eu imagino que ela achou que ia viver ali em Nazaré mesmo, pro resto da vida dela. Ia ter uma vidazinha pacata. Ia ser feliz ao modo dela. Mas aí de uma hora pra outra chega Deus e muda tudo. Se Deus chegou e mudou tudo na tua vida, amada, pode agradecer. Pode glorificar. Porque você não sabe o que é bom pra você. A Bíblia diz que a gente nem sabe pedir. Você sabe nem pedir, sabia? Você pede errado. Você pede errado. Igual minha filha, na hora de comer, ela só quer comer besteira. E eu sei o que é bom pra ela. E eu coloco brócolis, coloco cenoura e feijão preto no prato dela. Ela reclama às vezes. Mas eu digo, você vai comer o que é bom pra você, minha filha. Não é o que você quer comer, o que você não sabe pedir. Você não entende as coisas dos adultos. Deus está dizendo a você, nessa manhã, você não entende as coisas de Deus. Você não vê o que Deus está vendo. Você não sabe nem pedir. Você não sabe nem o que é bom pra você e pra sua família. É por isso que Deus, Ele coloca no seu prato aquilo que você come, que você não gosta algumas vezes. Mas no fim é pro teu bem. É pro teu bem. É pro teu bem. É pro teu bem. Então vai comendo aí. Essa comida é muitas vezes ruim, não é palatável. A tua boca não gosta. Mas é bom pra você. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu comparando assim de uma maneira bem infantil, pra ver se você entende. Pra gente entender como ser humano. É bom pra mim, é bom pra você, no final. Você vai ficar com imunidade. Você vai ter saúde. Você vai ficar pegando doença no cheiro aí, no ar, pra qualquer coisa. Pega num corrimão. Ah! O teu corpo está lá forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A gente aprende com Maria aqui. Que o propósito de Deus é pro nosso bem, não é pro nosso conforto. Deixa eu falar uma coisa pra você que pode até soar como falta de amor da parte de Deus. Mas Deus não quer saber do seu conforto. Deus não está interessado no seu conforto. Deus está interessado no teu bem, tá? A gente quer conforto. A gente quer conforto. Deus quer o nosso bem. E o nosso bem, muitas vezes, está bem distante do nosso conforto, tá? Às vezes a gente tem que sair da cama. Tem que sair da cadeira. Tem que sair da ansiosidade. A gente tem que tomar atitude. Feita a mulher lá do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue estava cansada, anêmica. Doze anos ali sofrendo daquela enfermidade, sangrando o tempo todo. A mulher não tinha força pra nada. Mas ela teve que sair da zona de conforto dela. Pra ir até Jesus, tocar na orla das vestes de Jesus, receber a benção dela. Então Deus está dizendo a você, olha, sai do teu lugar de conforto. Se levanta. Porque eu não estou interessado no teu conforto. Eu estou interessado no teu bem. E no teu bem, e pro teu bem. Você precisa se levantar, se erguer e enfrentar. Maria precisou enfrentar uma grande missão. A visitação daquele anjo bagunçou a vida de Maria. Deixa eu usar essa palavra, porque ela pode não ser a palavra adequada biblicamente. Mas pro nosso entendimento, a gente recebe bem. Deus às vezes chega e bagunça a vida da gente. Eu estou falando humanamente, entenda. Deus deu uma bagunçada aí na tua vida. Alegre-se, agraciada. Eu acho interessante que o anjo chega dizendo isso. Maria te alegra. Ele podia chegar dizendo assim. Maria, ó. Tem uma bomba aí pra tu. Maria, tem um negócio aí que tu vai sofrer demais. Maria, te prepara. Que negócio vai ser estreito. Maria, tu planejou um monte de coisa, mas Deus planejou outra pra tu lá no céu. Tu vai ter um filho. Teu marido vai ficar perturbado. Porque perante a sociedade o povo não vai entender. Maria, teu filho vai sofrer. Teu filho vai ser um indiferente, mas vai sofrer. Os fariseus vão desprezá-lo. E no final, Maria, ele vai morrer na cruz. Olha a Maria. O anjo podia chegar dessa forma. Ele não chegou dessa forma. Porque Deus, ele já via que aquilo seria para o bem de Maria, para o bem da humanidade, para o bem de todos nós. Aí o anjo chega como se fosse uma festa, né? O anjo chega dizendo, agraciada, ou seja, tu és uma mulher cheia de graça, porque tu és escolhida e tu te alegra. Será que nessa manhã você pode receber essa palavra do mesmo jeito? Ei, mulher, te alegra, agraciada. Aí você diz assim, mas minha irmã Clarissa, é tão difícil. Te alegra, agraciada. Você foi escolhida por Deus. Poderia ser outra para estar aí, mas é você. Deus olhou para você e disse, é ela que vai suportar. Outra não suportaria. É ela que vai enfrentar com sabedoria. Outra enfrentaria de outra forma. É ela que vai atingir aquele propósito que outra não atingiria. É ele, alegra-te, agraciado. É ele que vai conduzir dessa forma que outro não conduziria. É ele que vai lutar da forma que outro não lutaria. Te alegra aí, agraciado. Te alegra, agraciada. Bora ficar alegre? Bora levantar a cabeça e se alegrar diante das missões que Deus nos deu? Me parece incoerente, né? Alegra-te, Maria. O teu casamento vai ser perturbado. O teu marido vai ser obrigado a enfrentar um constrangimento e uma gravidez que não teve explicação. Maria, tu vai ouvir o choro das mães de Belém lamentando a morte dos seus filhos por conta de uma perseguição. Que tá avisando o menino que você vai gerar, Maria. Além de tudo, Maria, você vai ver o seu filho morrendo a mais terrível de todas as mortes, que é a morte de cruz. Te alegra. É doidice, né? Eita, Deus! Mas o final a gente sabe que é vitória. É Jesus dizendo a mim, olha, se alguém quer... É dizendo a mim, é você. Se alguém quer vir após mim, nexe a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você escolheu seguir. Não foi assim? Agora vai, 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 vai em frente. Aleluia, aleluia, aleluia! Outra coisa que eu aprendo pra gente orar, é a gente confiar no propósito de Deus e se entregar inteiramente. Ela se entregou, sabe o que ela disse? Deus, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Eis-me aqui. Ela entregou o corpo dela ali virgem. Ela entregou a reputação dela ali na comunidade. Gente, isso é muito lindo. Isso aqui fala da pessoa não se importar absolutamente com nada. A não ser com a vontade de Deus. Ela diz assim, que aconteça comigo conforme a tua vontade. Ela abriu a mão da vida dela pra fazer a vontade de Deus e em benefício da humanidade. Veja que mulher. E que eu me espelhe nela e você também. O grande mal, amado, amada do Senhor Jesus. O que nós... O que nós temos? O grande mal é que nós não nos entregamos por completo. Nós guardamos algumas reservas. A gente diz, Deus... Mexe aqui, Deus. Catuca ali. Mas aqui não. Aqui eu não consigo. Essas áreas aqui, Senhor, o Senhor pode até usar, mas essa aqui não. Eu não vou arriscar minha credibilidade. Eu não vou pregar a verdade aqui. Eu não vou querer ser taxada de fanática fundamentalista radical. Eu não quero, Senhor Deus. Eu vou aqui ficar igual um muçul, né? Como minha avó dizia, um muçul insabuado, escorregando. O que tem descrito desse jeito, que escorrega aqui, vai pular. Eita. Que até os ímpios olham e dizem assim, olha lá. Isso é que é ser crente, né? Porque consegue articular, consegue falar, consegue estar assim dessa forma. É não, é porque não está falando a verdade. Porque quem fala a verdade incomoda. Incomoda. Você tem que incomodar. Se você não incomodar, é porque você está falando mentiras. É porque você está se amaldando ao padrão do mundo. Porque a Bíblia diz que a luz, as trevas rejeitam a luz. O mundo rejeita a palavra da verdade. Se não incomodar, está errado. Eu não estou falando de você viver perturbando o povo, não. Eu estou falando de você incomodar aqueles que não têm compromisso com Deus. Incomodar aqueles que não querem saber da verdade. Entende? Fica guardando reservas ali. Só vai para o lado que lhe é conveniente. Amado, tem coisas que eu preciso me posicionar em algumas áreas como parlamentar e como cristã. Episódios aqui em Pernambuco que tiveram repercussão nacional que saíram até no Fantástico. E que eu estava lá me mostrando como uma verdadeira cristã, mas para o mundo eu estava ali e fui taxada como uma louca, fanática, fundamentalista. Você está entendendo? Mas que eu vou morrer e se for preciso morrer por essa verdade, eu morro. Mas eu não vou negar a verdade, porque eu não sou doida. Eu vou continuar dizendo que o meu Deus, ele é desse jeito, ele ensina desse jeito e eu preciso viver desse jeito, ponto final. O meu Deus é o Deus da vida. Até alguns crentes se posicionam contra algumas vezes. Porque não tem a concepção da verdade. Você está entendendo que você precisa não ter medo de nada, nem de ninguém. Que você só precisa ter compromisso com Deus. Que você não precisa se preocupar com o que as pessoas pensam. Eu imagino que Maria ali, por um momento, ela deve até ter pensado poxa, como é que eu vou parecer grávida de uma hora para outra, eu sendo virgem. Mas, ao mesmo tempo, ela disse, ó Deus, você já fez a tua vontade. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para ficar? Ai, fulano vai falar mal de mim. Cicrano vai me reprovar, Deus. Ai, eu sei que tem aquele pessoal ali que não gosta disso. Como é que eu vou chegar? Com que cara eu vou chegar desse jeito? Não, Senhor! O Senhor se responsabiliza, Deus. Eu jogo em cima de ti toda a responsabilidade. A culpa é tua se algo der errado. Não vai dar errado. Não vai dar errado, porque Deus é contigo. Foi Deus que te chamou. Ele vai te capacitar. Sal da terra. Você é o sal da terra. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você já comeu algo sem tempero? Uma comida sem tempero é uma comida sem gosto. Uma comida sem sal. Ela fica difícil de engolir. Eita, assim é a vida do cristão. Ele tem que ser o sal da terra. Meu irmão, e quem não tem sal, todo mundo percebe, todo mundo reprova. Tem gente que não tem sal e quer fingir que tem sal. Tem gente que não tem sal e quer andar como quem tem, quer falar como quem tem, quer usar imitações de sal, mas que não salga. E quem tem Deus sabe, e reprova. Seja sal de verdade. Sal da terra. O sal, ele dá gosto. A gente tem que dar gosto aqui na terra ainda. O sal também conserva. Quando Deus diz que você é o sal da terra, é porque você precisa conservar algumas coisas que o mundo já abandonou. Eita, Deus. Guarda essa palavra aí. Você precisa conservar algumas coisas que o mundo não conserva mais, que o mundo rejeita até. Meu irmão, deixa eu falar um negócio aqui pra você. A gente tá vivendo numa época que a gente não pode mais nem pregar. Sobre falar o que é certo e o que é errado, de acordo com a nossa visão de princípios e valores. Hoje, se eu falo em relação à homossexualidade, eu nem termino de falar. Eu já sou rotulada de homofóbica. Eu não estou falando do homossexual em si, mas eu estou falando do pecado da homossexualidade, principalmente da imposição da homossexualidade, porque vai chegar um dia que pra eu provar que eu não sou homofóbica, eu vou ter que ter um relacionamento com outra mulher. Vai chegar um dia que você é homem pra provar que não é homofóbica, você vai ter pelo menos dar um selinho no outro homem e ter que postar nas redes sociais. Porque o negócio tá sério. Quem rejeita, hoje, é metralhado, é apedrejado. A gente não pode nem sequer mais pregar essa palavra. Pelo amor de Deus. E ei, cristão, você não precisa ter medo de expressar aí a sua indignação com o pecado nas redes sociais, não. Você não precisa ter medo de olhar pro mundo e expressar aí a sua indignação com esse lixo ideológico que as grandes emissoras têm despejado nas salas do povo brasileiro, não. Você não precisa ter medo de definir sua posição. Eu sou contra o aborto, eu sou contra ideologias podres, mentirosas, destrutivas. Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra a violência, eu sou contra o pecado, eu sou contra a pedofilia, eu sou a favor da vida, eu sou a favor da verdade. Meu irmão, se posicione, você precisa conservar. Enquanto o mundo tá aí, não se reprima, se libere, saia do armário, faça o que você tem vontade. Quem quiser fazer, que faça. Agora você não precisa tá pregando e nem tá despejando isso dentro da minha casa e nem tá querendo aliciar as nossas crianças pra esses tipos de práticas, não. Quem quiser fazer, que faça. Você tá entendendo? Agora eu conservo, eu sou sal. Você é sal, continue sendo sal. Não tenha medo de ser sal. Você sabe que sal conserva, né? Um dia desse eu fui lá na feira de afogado, semana passada. Aí, o vendedor da barraca do peixe me vendeu aquele peixinho bem pequenininho. O nome do peixe é afunda navio. Vira navio. É aquele peixinho que o cuscuz é uma delícia. Aí tava cheio de sal. Eu disse, rapaz, como é que tira esse sal aqui? Eles tiram na água. Eu fiz, e pra guardar? Aí ele disse, olha, pode guardar assim, porque não se estraga, porque tá cheio de sal. É igual char, que não vai se estragar, não. Amado, é o sal da terra que você é, que não deixa você se estragar. Você não se estraga nesse mundo. Continue sendo sal. Você tá entendendo? Conservador, vai conservando. Tem princípios. Não muda, não. Continue sendo o mesmo. Que essa palavra seja o seu norte. Eu vejo Deus olhando pra Maria e dizendo, essa mulher tem valores. Essa mulher tem princípios. Eu vou usá-la pra aquilo. Eu vou usá-la pra isso. O sal é um conservante. Ela tem sal. Ela tem sal. Eu vou usá-la. Aleluia. E só quem é sal, se entregue inteiramente ao Senhor. Abre o seu coração e diz, Deus, pode usar. Pode usar. Vai doer, não tem problema, Deus. Eu sei que o Senhor tem remédio quando eu tiver ferida. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem remédio quando eu tiver ferida.